Dia de reposição de toalhas aqui no ateliê E vocês sempre me perguntam qual a marca, qual toalha que eu utilizo para poder confeccionar esses lindos jogos que vocês veem aqui no meu feed Eu utilizo as toalhas artesanales da marca Deller Olha só que lindas! E eu encontro elas todas no site do Armarinho São José Essas toalhas são de uma textura aveludada E do lado de dentro ela é atualhada mesmo Olha só que lindo! Tanto tem na versão para pintura quanto para bordar Como eu faço meus barradinhos em crochê Então pra mim não faz muita diferença Mas olha só que linda! É um luxo que são essas toalhas Então agora bora trabalhar que tem muito barrado pela frente